Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal BNC. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lindo topo de bolo para a festa de 15 anos. Vamos lá? Recorte dois círculos de papelão. Cole um no outro para ficar bem firme. Enrole uma fitinha de cetim por toda a volta do círculo. Cole quatro círculos de papelão menores um no outro para ficar bem grosso. Cole uma tira de EVA com glitter no lado de fora. Encape o centro com um tom de rosa mais claro. Recorte os excessos. Pegue um rolinho de papel higiênico e use como molde para fazer dez círculos no EVA. Agora, use o mesmo rolinho como apoio. Vá colando os círculos um a um em volta do rolinho. E logo perceberá que se formou uma linda flor. Com um molde de borboleta, passe para o EVA. Separe suas asas e cole novamente. Agora, com uma leve inclinação. Recorte o número 15 num EVA com glitter. Cole um palito de picolé no meio. Cole EVA com glitter no palito. Cole três rosas na lateral do círculo. E borboletas do outro lado. Colhe um pedaço de isopor para dar mais apoio. Espete os números no isopor. Se ainda tiver espaço, cole mais flores. Faça pequenos rolinhos com EVA. E vá colando para cobrir o isopor e dar todo um charme na base. E finalize com uma borboletinha. E finalize com uma borboletinha. e delicada ao mesmo tempo. E esse foi o resultado. Estou apaixonada por esses detalhes. Se vocês gostaram, deixe nos comentários. E curta esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.